Eu sou uma alucinação. Na ponta dos seus olhos. Vou respirar fundo e imaginar que a gente está numa cena de um filme com essa parada de perseguição. Aí dá o número da placa. Que isso? Que isso? Agora você vai. Eu vou partir. Tá gostando de morar aqui, hein? Eu vou partir. 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 Eu vou partir.